Música 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 Passando a gravar em seguida Após o Outro vídeo Vamos lá Dei só mais um save aqui Acabamos de matar o chefe Podem ver que eu ainda nem abri a porta Já se inscreva aí no canal Xenoka Book Games, ativem o sininho Quem puder contribuir com qualquer tipo Doação, qualquer valor Embaixo tá valor, se tiver uma loja Vender as paradas no Mercado Livre E tal, fala aí com a gente A gente faz a propaganda também Ajudamos, ajudo vocês Vocês me ajudam Uma mão lava a outra E... E vamos que eu vou pra galera Ai... Ai... Foi fácil Moço Não sei nem pra que serve esse osso Vamos ver aqui galera Retorna a última fogueira em que você descansou Ou ao santuário Pô bom Reforça a arma transportada com alma até mais 4 Com arma até mais 3 Beleza Lance na fogueira do santuário para ativar o transporte E... E... Espada quebrada certo pra nada Sino certo pra nada Armaduras Sérgio aqui com o meu total de pontos de vida Sérgio aqui com o meu total de pontos de vida Sérgio me parece que é o melhor dos... Dos itens de... O início Esse anel da vida Até esqueci de falar dos... Dos... Dos itens de início pra vocês Será que não? Tem dois aqui Quase ter mais dois ali em cima Deixa eu chutar ele Mas não deu Deixa eu chutar não Ah, fora foi Ah é Tinha esses dois que pegar Não, deixa eu chutar E de cima pra baixo Pá, deu bem que eu tô vivendo De cima E eu tenho que me tirar E o outro Tinha um lance Viu galera Porque eu prefiro esse aqui do que o lanceiro Eu peguei os dois ali Duas vezes Com a espada Uma espadada Peguei os dois Duas vezes Nossa senhora Se eu não teria Essa sorte Né Deixa eu ver Deixa eu ver Tá chorrando Ai Ai Pra aqui Já era Passa Aqui no final Braseiro Não sei pra que serve também Vamos ver Ganha força De chama e aumenta pontos de vida Até a morte Bom Excelente Bom pra Aqui deve ser O santuário Vou entrar Aqui ainda não Galera Vou Explorar Um pouco Pra trás Ó Ó Aqui é novo Ai Ligeira Ó Ó Ó Ó Ó Ó O que é isso? 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 descobriu umas coisinhas deixa eu ver, não sei por que lado, vou tentar pra cá umas coisinhas interessantes aqui é um bicho que te descarta uns itens aqui e ele te dá outra coisa vou deixar um osso da regressa vou deixar um osso da regressa aqui pra vocês verem vou deixar um osso da regressa vou deixar uma bomba dessa vou deixar um braseiro vou deixar essa espada aqui que não me interessa vou deixar essa espada aqui que não me interessa vou deixar essa espada aqui que não me interessa fazendo isso aqui esvague no chão para dizer me ajude não sei pra que serve mais quatro mais seis, ótimo mais três parece que parece que isso aqui em baixo não parece tão boa não 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 acredito morri como é galera? tinha caído ali né? lá embaixo isso aqui agora não tem lá eu resolvi dar uma olhadinha pra cá eu percebi eu percebi que tinha como vim aqui ó o samurai ele tava ali a gente jogou ele aqui em baixo quando eu tava explorando vim aqui antes de chegar aqui em cima vim tentar matar ele de novo para ganhar XP que ele dropou bastante né? só que ele não tava mais bem ali ó a gente tá minha cabeça né? na direção da minha cabeça aqui tinha uma bolinha com alguns itens dele que eram esses aqui ó essa espada mas não dá pra mim usar eu também não achei tão boa assim comparado com o que eu tô acho que é melhor no momento também ganhei essa roupa aqui que tipo ridícula perto do que a gente tem e essa luva aqui que também é ridícula perto do que a gente tem tá? deixa eu só dar uma mostrar a espada melhor né? porque a espada ela durabilidade dela menor né? o peso é é maior a gente perde menos 46 de físico pelo menos no momento e 15 de 115 é até mais 5 a mais e perde 25 20 20 cai tudo até lá dos outros só 45 fica o mesmo mas enfim problema dela com destreza pra ela né? então talvez quando tiver destreza ela até dê certo mas como não tem não adianta enfim vamos continuar explorando ver se tem algum barro ou alguma coisa aqui vem opa estabele ser titilaide amo olha ali a árvore Ahn... Vamos subir aqui... Nossa, a lárvora ali deu trabalho pra subir a segunda vez, viu? Deixa eu contar... Brincadeira... Daqui a pouco eu já vou ter que abrir o inventário, aí eu mostro... Titânia cintilante pra vocês... Vamos... Vou pegar a minha XP só pra se cair... De novo... Tô arrumando tanto cuidado, né? Deixa eu chegar aqui... Chorando... Caralho... Tô arrumando... Tô arrumando... Aqui... Tem uma parada nova... Ilusão à frente... O cara... O cara... Ele também explicou... Que toda vez que o baú tivesse... A argolinha virada pra dentro... É item... Se não tivesse a argolinha assim... Com a abertura... Pra lá... Né? É um monstro cabuloso... Que pode te matar... Olha esse... E... E... Você já aprendeu tudo no vídeo do... Do... De como chegar ali em cima do telhado, tá? E inimigos derrotados deixam mais almas... Isso aqui aumenta cerca de 20%... É... As almas que você ganha... Ao derrotar um inimigo... Deve ter pego isso aqui... Antes de matar o samurai... E aquele... Bichão de gelo lá atrás... Eu ia ter bem mais almas agora... Mas enfim... É... Agora... A partir daqui... Porque esse aqui vai ser novo também... Tá... Tá... Não deu... Não deu... Aqui a gente já cai aqui embaixo... Bem... Vamos falar com os NPCs, né? Galera... Eu tô pensando em outra coisa... Eu não vou conversar com NPCs nenhum... Tá? Não com vídeo... Vou... Ativar o bonfire... Vou finalizar esse vídeo... E... Quando vocês estiverem aqui... Vocês conversam com... 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 Os NPCs... Espero que vocês tenham entendimento melhor... Tá? Que eu vou... Fazer isso offline... E explico por cima... No próximo vídeo... Beleza? Vocês vão ficar escutando as ladainhas deles... Então... Até o próximo vídeo...